Já tenho tudo o que preciso pra capturar aquele viajante do tempo. E vou fazer o que aqueles incompetentes do Tele e do Draco não conseguiram. Vou eliminar o valente. É, mas antes... Acho que eu vou provar um pouquinho desse corpinho. Acho que vale a pena. Tchau. Mas o que é isso? Samira? O que vocês estão fazendo aqui? Eu é que pergunto. O que você está fazendo na minha casa? Eu sou sua irmã gêmea, esqueceu? As obras de arte, os tapetes. Tudo, tudo que está nessa casa também faz parte do meu patrimônio. As clínicas, os hospitais. A progênese é tão minha quanto sua irmãzinha. Eu sei muito bem disso, Samira. Eu não me importo em dividir tudo com você. Eu sei dos seus direitos. E depois eu não sou uma pessoa egoísta. Você pode ficar com a parte da herança que lhe pertence. Agora, essa casa... Essa casa está sob a minha guarda. E eu transformei essa mansão na sede da Liga do Bem. E é assim que eu quero que permaneça. Como a sede da Liga do Bem. Não me venha com esse papo de Liga do Bem. Primeiro, eu vou continuar morando nesta mansão. Segundo, o lugar onde eu estiver morando nunca será o lugar do bem. Eu sou do mal, irmãzinha. Esqueceu? E eu gosto de ser assim. Pois então fique você sabendo que o mal não vai prevalecer onde quer que eu esteja presente. Eu sou do bem. E eu me orgulho muito disso. Portanto, por favor, saia dessa casa. Eu quero que esse lugar continue sendo... O lugar onde se cultiva a paz, o amor e a solidariedade. Não me faça vomitar. Você é patética, Maria Mayer. Eu não vou sair da minha mansão. E nem se atreva a tentar me tirar daqui. Porque senão você é obrigada a usar os meus poderes contra você. Por direito, essa casa pertence a Maria, Samira. Ninguém nunca soube da sua existência. Portanto, você não foi citada no testamento da herança. Que interessante. Um macho, bonitão, defendendo a sonsa boazinha. Cala a boca, Marcelo Montenegro. Que de você, eu só quero esse seu corpinho sarado. O resto eu tô dispensando. Desculpa me intrometer nessa discussão familiar. Só que eu tenho coisas mais urgentes pra resolver. Eu quero o meu filho, que você sequestrou a sua desalmada. Onde é que tá o meu filho, hein? Você nunca mais vai ver o teu filho. Fala de uma vez ou então eu enfio as minhas unhas na sua cara. Unhas na minha cara? Nossa, eu pensei que você fosse da Liga do Bem. Esquece que um dia você foi mãe. Agora os bebês da profecia nos pertencem. Calma, Leonora. Calma. Cadê o meu filho? Eu quero o meu filho. O que você fez com o Lúcio? Fala, sua bruxa. Fala de uma vez, senão sou eu que vou acabar com você. Leonora, calma. Se controla. Segura. Segura a sua raiva. Porque essa mulher é muito poderosa. Ela pode te fazer muito mal. É isso mesmo, Leonor. Eu entendo sua revolta. Mas nós já chegamos até aqui. Nós vamos conseguir chegar até os bebês da profecia. Fica calma, vai. Tá vendo, Samira? Tá vendo o que a sua maldade faz com as pessoas? Devolve o filho da Leonor. Faça o que você quiser. Eu te entrego toda a fortuna. Mas pra isso você vai ter que devolver o Lúcio pra Leonor. Eu quero que vocês saiam daqui agora. Ou eu vou fazer picadinho de todos vocês. Ela vai nos atacar, Marcelo. Eu tô pressentindo. Vou. Eu vou atacar sim. Eu vou matar você, Maria Mayer. E de quebra, eu vou matar também a Leonor, mãe do menino Lúcio, e essa garotinha poltergeist. O Marcelo, ainda não sei. Eu gosto muito desse seu corpinho assarado. E ainda eu posso fazer de você o meu escravo. Leonor. Esconde a Tati, por favor. Vocês tem que ficar invisíveis. E longe do campo de visão dessa doida. Pode deixar, Marcelo. Tentante. Então vocês conseguiram escapar daquela ilha. Que pena. Agora eu vou ter que acabar com vocês. Mas até que vai ser divertido. Onde estão os meus amigos? Cadê a minha avó? Dona Simônia? Dona Marisa? O Batista? O que foi que você fez com os meus amigos? O que você fez com o pessoal da Liga do Bem, Samira? Você não teve coragem de fazer nenhuma maldade com aquelas pessoas. Teve? Não. Eu só expulsei aqueles parasitas daqui. A minha mansão não é nenhum albergue. E é o que eu vou fazer com vocês também. Aliás, não. Eu vou matar a Maria. Porque assim eu me torno a única herdeira. O Marcelo eu já resolvi. Eu vou poupar a sua vida. Você pode ser muito útil. Não é, Maria? Se é que você me entende. É claro que entende. Cínica. Você não vai fazer maldade pra mais ninguém. Nem passando por cima do meu cadáver. Não seja por isso. Não seja por isso. É muito bom esse seu escudo protetor. É preciso ter muita concentração pra formar um escudo desse. Eu sei reconhecer um adversário valente. E você é boa de briga, Maria. Muito boa. Nem você nem imagina o quanto, Samira. Ainda mais quando é pra defender os meus princípios de amor, paz e solidariedade. Eu sou capaz de enfrentar qualquer inimigo. Até mesmo você que é minha irmã. O problema pra você, Maria, é que eu sou muito mais poderosa e esperta. O amor e a bondade te deixam frágil, enquanto o meu ódio me deixa forte. Mas guerreira... Ah, a minha cabeça vai estourar. Para com isso, Samira. Para com isso. Deixa de ser forte. Para! Para com isso, Samira. Deixa ele fora disso. Seu problema é comigo. Eu preciso de ajuda meu... Calma, Tati. Essa mira é muito perigosa. Você não pode se expor. Tati, Daniel, pelo amor de Deus, cuidado. Ai! Ai! Você me atingiu. Doendo! Marcelo, como é que você tá? Não se preocupa comigo, Maria. Ela quer te distrair pra te atacar. Fica atenta. Presta atenção em cada gesto dessa cobra. Dessa cobra falsa. Ela quer você, Maria. Essa traiçoeira. Nem parece que você é minha irmã. Deve ter alguma coisa errada. Não é possível. Não é possível que nós somos filhas do mesmo pai, da mesma mãe. Ainda por cima você se acha tão poderosa. Vou te mostrar quem é a poderosa aqui. Vamos! Maria, você é mais forte que ela. Você luta pelo bem. Você criou amor no coração.